Você sabe o que eu falo Tá pouco pra foda Que eu me apavodo Se você tem morda 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 Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Você sabe que eu não canto Se você não canta Se você não canta Se você não canta Amém.